Olá, bom dia! Hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para você que pensa que ninguém te entende, ninguém te conhece. Hoje eu vim falar para você de um ser, de uma pessoa, de um Deus que te conhece mesmo antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Eu vou provar isso para você no livro de Salmos, no capítulo 139 e no versículo 14. Acompanhe comigo a leitura. Antes dos teus nervos, da tua carne ser entretecido, antes de ser entrelaçado nos teus ossos, Deus já te conhecia. Deus já sondava você dentro do ventre da sua mãe. Às vezes você pensa que as pessoas não te conhecem, que ninguém te entende. Deus te conhece e Ele te entende. Deus só está permitindo você passar por essa situação difícil porque Ele quer ver a capacidade que você tem como ser humano de lutar essa luta que você está passando. Deus está permitindo esse momento difícil na sua vida para você mesmo mostrar do que você é capaz. Deus não dá a carga maior do que as pessoas podem carregar. O que Ele está permitindo em você, meu amigo e minha amiga, é simplesmente uma atitude que Ele está esperando de você diante dessas situações. Porque Ele quer ver o poder que você tem em você mesmo. Porque Ele te criou, Ele te viu a sua formação, Ele sabe que você é capaz de vencer. É por isso que Ele não quer resolver para você sozinho, Ele quer deixar você também lutar. Ele quer deixar você também pelejar, para você conhecer as suas potências, as suas capacidades que você tem em Deus. Então, essa é a sua palavra de hoje. Deus, Ele está esperando você lutar. Deus, Ele está te dando problemas para você resolver, para você mesmo saber das suas capacidades. Porque uma pessoa que não tem problemas, uma pessoa que não passa por situações difíceis, ela é um parasita. E Deus não te fez para ser um parasita. Deus te fez para ser um lutador. Deus te fez para ser um guerreiro e ser um vencedor. É por isso que você está passando por essa situação. Você não está sozinho. O salmista disse que mesmo quando Ele acorda, Deus está com ele. Então, meu querido, você acordado ou dormindo, Deus, Ele está contigo. É por isso que você ainda está vivo. Por isso que você ainda respira esse ar. Porque Ele está com você. Então, continua lutando, continua pelejando, porque Deus, Ele é contigo. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Ele esteve lá na sua formação. Então, meu querido, essa é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra bíblica. Até amanhã.